Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Morando na Roça. Aqui está eu, Adriélia e Gabriel. Pessoal, nós somos da família Canal Morando na Roça. Lembrando você, já antes de começar esse vídeo, nós abrimos outro canal e nós pedimos para vocês, se puderem ir lá, se inscrever e ativar o sininho da notificação. O nome do canal é Família Roceira, tá pessoal? Vaguinho, por que vocês abriam outro canal? Pessoal, a gente quer abrir um canal só para colocar vídeos curtos, vídeos de um minuto só. Significa vídeos shorts, né? No YouTube. Então, esse canal aqui, vamos estar colocando só o dia a dia nosso, mas com vídeo mais extenso, de 8 minutos, 10 minutos. E ir lá no Família Roceira é só vídeo de um minuto. Então, nós vamos estar postando 4, 5, 6, 7 vídeos por dia para a gente estar colocando lá no canal, para você estar vendo nosso dia a dia com mais rapidez, com mais facilidade, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do canal Família Roceira, beleza? Beleza? Então, acompanha nós. O que vamos fazer hoje, Adriele? Hoje nós vamos arrancar batata, gente. Aí já está um balde. Aí eu trouxe um balde, ó, e um facão. Porque como nós fizemos a leira, aí o local ali é bem pequenininho, onde está as batatas. É. E é fácil de arrancar, não precisa de inchada para não cortar elas, né? Para não machucar. Porque a gente não vai dar conta de comer tudo de uma vez, né? Tem muita batata, né? É, aí tem que ser na mão mesmo. Lembrando que a gente fez uma leira de batata aqui. Fizemos outra ali próximo de casa e fizemos outra aqui do lado de cá de cima. Então, daqui uns dias já está chegando um atrás da outra aí. É, provavelmente aquela que está aqui atrás de nós aqui, ó. Tem uma ali atrás, ali. Mas pega aquela bananeira lá, pessoal, ó. Deixa eu ver se não dá a dizer não, gente. Dá não, lá mais ou menos assim, ó. É, atrás da gente aqui tem outra leira. E ela foi plantada primeiro, que é essa uma que nós vamos tirar ali agora. E lembrando que eu acho que vai estar boas as batatas lá. Vai estar boas. Mas nós vamos testar agora, ver como é que está certinho. E aí, na verdade, você já olhou já, né? Já deu a ver a batata, né? Só que daí o que acontece? Eu já tirei umas, aí é onde eu deixei umas outras que estavam mais finas, né? Então, tipo, como que a gente quer mostrar tudo para vocês realmente, como funciona aqui na roça. A gente está gravando esse conteúdo agora pela manhã. Provavelmente, é o quê? Umas sete e meia agora? É, umas sete horas. Umas sete, sete e meia. E aí, a gente estava fazendo umas fotos para colocar de foto o perfil do nosso novo canal, que é o Família Roseira, tá? Então, se você está acompanhando, vai lá, dá um pulinho lá no Família Roseira, que é o nosso canal. É nós mesmos que vamos gravar vídeo de um minuto. E aí, a gente estava tirando umas fotos ali, só que ainda está muito escuro ainda. Vamos deixar clarear mais, mais no sol quente, para sair umas fotos legais. E aí, nós vamos mostrar para vocês como é que estão essas batatas ali. Então, acompanha nós. O Gabriel está junto também, para nós nos ajudar lá. E vamos para cima, porque só está começando o dia, pessoal. Vamos embora! Pronto, pessoal. Aqui tem duas leirinhas de batatas que a gente montou. Temos só uma rudezinha pequenininha assim, pequena. E plantemos um pouco aqui e um pouco aqui, olha. E aí, a Adélia veio aqui ontem aqui e viu que tinha batata, não é, Adélia? É, e eu lembrando para vocês que essa leirinha aqui, ele só fez um montezinho. Aí, eu achei, eu estava andando aqui na beira da represa, eu achei uma mudinha que ele deixou cair, que ele não viu, eu só enfiei, gente. Olha para vocês verem, olha. Olha o tanto que já tem. Bora ver aqui. Está vendo? Vamos arrancar as ramas tudinho, aí nós replantamos em outro lugar. É. Porque a gente pode querer plantar algumas outras coisas aqui, não é? Também. Tem uma batatinha aqui já, não é? Tem. Tem gente que vai falar assim, nossa, só isso aí não vai ter nada. Não vai ter nada, vamos ver agora. Ai, gente. Bora ver. Pessoal, já aproveita e já se inscreve nesse canal. Maravilhoso, abençoado por Deus. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão no canal aí, assistindo nossos vídeos, acompanhando nossos vídeos. Eu sei que muitos gostam muito de vídeos, conteúdo de porco. Mas realmente nós estamos mostrando o nosso dia a dia. Estamos organizando tudo aqui na chácara. E com isso nós vamos mostrar o nosso dia a dia aqui na roça, tá? Então, você vai seguindo. Olha aqui, ó. Olha aqui. É por isso que eu falei para vocês que não precisa de inchada. Dá uma olhada pra vocês verem. E é da amarelinha, né? É. É da laranjada. Da laranjada. Da amarelinha, você fala, né? A gente fala amarelinha, mas é laranjada. É. Olha aqui. Olha aqui, mostra aí, meu Deus. Ó, ó. Já tem ficado muito na terra, né? E lembrando que eu já arranquei a batata daqui já, né? Já arrancou já, né? Tem um vídeo que você fez, não tem? Tem, né? Tem. Acho que tem. Tem aquele vídeo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... Está entrando agora aqui o verão. E aí eu vou estar plantando lá próximo de casa, lá onde está a lotaleira de batata. Tirou, né? Olha aqui, ó. Vai para vocês verem. Aonde está a lotaleira de batata, porque lá tem como regrar ela. Então, aproveitando aqui, ó. O que acontece, gente? Eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Quem vai para a terra, quem vai para o sítio e não planta, não quer fartura. Se você vai para a terra, para o sítio e planta, você vê fartura. A fartura não precisa de muita coisa. Vocês estão vendo aqui uma leirinha de batata aqui, ó. Olha para você ver. Já já vamos mostrar no balde. Mostra aí. Que era uma muda, né? Uma muda só. Uma muda só. Pronto, né? Acabou aqui, né? Deu isso tudo. Acabou. Aí aqui, ó. Essas ramas aqui, ó. Vamos fazer outra leira de batata com ela. E quase não tinha rama, lembra? E quase não tinha rama dessa aqui. Eu, lembrando vocês, que foi um gainho assim, gente, ó. Plantou. Foi um gainho assim, que eu só enfiei aí, ó. Tanto que deu. Agora, veja bem. Se você não planta, não tem fartura nenhuma na roça. Agora nós vamos para outra ali. E o dia que eu ranquei aqui, acho que foi umas quatro. Acho que foi umas quatro batatas grandes, né? Foi. Então, aí, ó. Vamos ver nessa aqui. Olha essa aqui. Acabou não, tem essa daqui aqui também. Aqui, deu uma fuçadinha aqui na leira, ó. Essas fuçadinhas aqui é de tatu, ó. É de tatu. Vamos puxar aí. Não tem muita batata aqui, porque a leira é pequena. A leira é pequena. A gente plantou para plantar. Vamos levar, enterrar a muda ali. Vamos colocar lá para ver se sai. Mas eu creio que tem batata aqui, ó. Tem batata aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Então, pessoal, veja bem. Se você não tiver preguiça, se você planta, você vai fartura brilhar. Em frente de você, ó. Isso aqui é um café da manhã muito bom, hein? É hora do almoço que você pode cozinhar. E aqui, gente, uma coisa também, né, Adriana? Você não pode ter nojo, você não pode ter vergonha. Não, gente, ó. Olha para você ver as unhas, minhas unhas. A situação, tá vendo? Não adianta você ter aquelas unhas compridas, toda pintadinha, toda bonitinha. E ir lá para a rua comprar. É. Olha para você ver. Eu não sou contra quem vai comprar, gente, mas... Não, mas se nós temos a terra, por que vai comprar? Né? Se tem a terra, gente, por que vai comprar? Se nós temos a terra, a gente vai comprar os... Os que necessitam de verdade, que a gente não tem como plantar. Agora o resto... É. Graças a Deus, pessoal, tem um ano que a gente está na chaca aqui já. A gente só tem a agradecer primeiramente a Deus, por que fartura reina. Porque a gente plantou aqui já, que a gente já colheu. Mostra aqui, Gabriel, para frente aqui, ó. Mostra um 360 aí. Isso aí foi tudo plantado milho, pessoal. Já foi tirado. Tá? Tem uma carreira de banana que a gente já plantou aqui já. Tem um pouco de banana que foi plantada aqui no fundo também. Lá do outro lado tem um milho lá. Está chegando. O outro já chegou. Nosso ranchozinho está lá na frente. Então, pessoal, é isso aí que a gente fala. Se a gente não tiver preguiça, vai embora. Essas ramas aqui, tirar ela. Eu acho que aí já acabou. Tirar ela para nós. É. O outro demudo dessa batata. Nossa batata aqui é muito boa. Gente, esse mato aqui é ruim para carpir, tá? Mostra ele. E ele produz bastante, ó. Está vendo, ó. Olha como é que está aqui, ó. E é lembrando esse que corta a mão da gente também, esses matinhos aqui, tá? Pessoal, Família Arroceira é o nome do canal. Nós criamos outro canal. Só lembrando você, criamos outros canais só para colocar vídeos curtos, tá? Vídeos curtos. Vamos ver como é que vai ser o caminhamento dele, que vai crescer. Nós vamos estar colocando só vídeos short. Fala short. Só vídeos curto. Vídeo até de um minuto, tá bom? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo. O nosso segundo canal que nós abrimos vamos ter dois canais. O Morando na Roça, que é vídeos longos. Vídeos do dia a dia aqui na roça. E o Família Arroceira, Família Arroceira, que é eu, Adriele e o Gabriel que vamos estar gravando. Então nós vamos finalizar esse vídeo para vocês aqui, né, Adriele? É. E eu vou mostrar aqui, ó. Finalizar com um balde de batata na mão, gente. Para vocês verem que não é mentira. Vocês sabem que isso aqui é batata de verdade, tá? Eu não vou... Eu vou quebrar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é... Ó, olha a cor dessa batata. Está vendo? Aí essa daqui já é diferente, ó. Já é diferente, né? Qual que é essa daí? É da branca. Essa daí é da branca. Ó. Olha aí, ó. Olha a diferença. Ah, na... Na... Essa aqui tem mais vitamina do que essa outra. Essa daqui, ó. Ela é mais procurada para quem faz academia, né? Ela é mais vitaminada. Então, essa batata aqui é batata cenourinha que eles falam, batata alaranjada, batata amarela. Mas ela é uma batata muito boa que produz bastante. Então, pessoal, o que acontece? A gente quer dizer para vocês que se vocês não tiver preguiça, vai colher ótimos frutos. Só basta plantar, ter vontade, força e coragem para estar plantando. Então, veja bem aqui, ó. O que nós plantou aqui foi duas leirinhas de batata pequena. Para mim, o Gabriel e a Adriele comer, nós vamos muito dia comendo essa batata, né? É frita, pode ser cozida, em cima do arroz, Do jeito que vocês quiserem. Do jeito que você quiser. Muita saúde, tá? Pessoal, então é isso aí. O nosso vídeo de hoje foi um vídeo rapidinho. Nós temos muitos trabalhos para estar fazendo aqui na roça ainda. E nós passamos aqui só para gravar para vocês e mostrar a realidade nossa aqui na roça, beleza? Então, faz assim. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca assim, ó. Família Roceira, tá? Família Roceira é o código, então, se você assistiu até o final. Chique na butina, chique no último com nós daqui, beleza? Valeu! Valeu, gente. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!